Então, assim, Davi, explica pra gente o que é essa terapia, o que ela ajuda na vida. Na verdade, a terapia Ayurveda é uma medicina, foi a primeira medicina que surgiu no mundo. Ela surgiu há mais de 6 mil anos atrás e hoje ela é reconhecida pela ONU, pela Associação Mundial também da Saúde. E ela, no caso, trata o sistema digestivo como centro de tudo, de todas as doenças e também de todas as curas. Então, o Ayurveda, ele é tão ampla gente que ele abrange, igual a medicina moderna hoje, o físico, a mente e o espaço que a gente vive. Ah, interessante. E aí, assim, a pessoa que vai fazer, que vai utilizar a terapia, o que ela vai ter que mudar na alimentação? Estou falando por mim que, sim, sou uma pessoa que gosta de uma cervejinha gelada no fim de semana, uma tripinha frita, um mocotó, uma feijoada. Talvez não esteja no cardápio de Davi, mas vamos tirar essa dúvida nesse momento. Então, eu como sedentário, comedor de tudo no planeta, ainda não comi pedra porque ninguém, ainda não vi ninguém comendo. O que eu teria que mudar na minha alimentação para poder, eu sentir os efeitos da terapia? Bom, tem um ditado muito popular, que a gente cresce ouvindo, que é meio cultural, que diz assim, você é o que você come. Só que na medicina Ayurveda, a aplicação dela não é exatamente isso. Você é o que você consegue digerir. Então, muitas vezes, algo até que eu estava comentando hoje com algumas pacientes, o alimento é in natura, ele pode ser natural, ele pode ser até puro, mas você não consegue digerir aquele determinado alimento. Então, hoje, no caso, se tu quiseres perguntar, Davi, o que eu devo mudar para melhor e me alimentar melhor, é priorizar a sua digestão. Quais são os alimentos, Luciano, que tu consegue digerir bem, que consegue realmente nutrir o teu corpo, porque aquilo que tu não consegue digerir, te inflama, te deixa inchado, estufado, pode prejudicar a tua saúde, inclusive o desempenho sexual.